...de Wembley para a supertaça inglesa, o Leicester... ...trabalhar mais a gestão da equipa em virtude da lesão gravíssima do Fofana no particular... ...Torres é titular, mas só regressou na passada quarta-feira e Rodrigo está... ...Henri Kane, que entretanto regressou aos treinos na formação... ...numa altura em que estamos a ver aqui a constituição das equipas... ...a feita da temporada passada, mais um dos troféus que a equipa dos... ...ternei a pegar na bola, ele vai ter Darren England com iniciais de Leicester... ...leicester e Manchester City, o Leicester a apresentar este 11 inicial da formação dos Foxes... ...a supertaça, o Community Shield para a compor, digamos assim, a equipa... ...alume sempre esta mensagem importante antes do começo das partidas... ...joga, prefere jogar de forma lateralizada, lá está o cruzamento do Asprego... ...tem o apoio agora ainda do lateral, lá está o remate... ...o remate não... ...almar esse... ...Egudolane, pé direito... ...ui, perigoso... ...ali a aparecer bem... ...a Schmeichel a sacudir e a ceder o pontapé de canto... ...foi como deu mais jeito, o Schmeichel vai com o braço mais baixo... ...alí bem, oi... ...tenta... ...uma zona onde estão os jogadores não utilizados que não foram inscritos... ...Bertrand... ...passa ali para Navarro e não se sai ali... ...e um drible ainda o passa a acontecer... ...oi, não passa... ...a doze... ...a Limandir, lá vai o cruzamento do francês... ...o corte de Sioncho... ...oi, oi, oi... ...atenção, Sioncho quase que fazia o toque... ...cobrar ali para Tillmans... ...á está o Belga a meter lá dentro da grande área... ...cancelo... ...recessão... ...o remate a sair por cima... ...a uma reza, aliás... ...sim, a bola está em José Pérez... ...vá ali para Vardy... ...o remate a defesa... ...Stefan... ...a obrigar outra vez o Internacional Norte-Americano... ...a ceder ponta-pé de canto... ...bola meio aos trambolhões... ...mas o Vardy conseguiu acertar na baliza... ...este pode criar perigo... ...aliá a assistência... ...atenção, Tillmans... ...oi o desvio... ...ai José Pérez para as mãos do guarda-redes... ...Jack Stefan... ...cruzamento de Tillmans... ...bala batida... ...a procuração da grande área... ...afasta a ação... ...pode criar perigo... ...o remate a sair... ...ainda mexe a jogada... ...o e mais outro remate... ...de Vardy... ...e a defesa... ...a segunda... ...de Stefan... ...o guarda-redes... ...Norte-Americano dos Citizens... ...o tradicional argelino... ...sonha onde já está à sua frente... ...ainda Marris... ...o remate prensado... ...por cima... ...Marris... ...a inventa...